Bom dia, telespectadores da TV Tri Rios. Estamos aqui mais uma vez para mostrar a vocês como é que se encontra o nosso reservatório aqui na cidade de Cruzeta, onde chuva na região e a gente veio mais uma vez registrar como é que está o nosso reservatório, né? E hoje, uma segunda-feira, dia 20 de 4 de 2020 E a gente já está aqui ao vivo para mostrar a vocês como é que encontra aqui o nosso reservatório Estamos aqui ao vivo Vamos encostar aqui na régua, na régua 118 Para informar vocês que no período de 21 de 2 a 19, que foi ontem, né? Ontem choveu aqui na região O assento cruzeiro tomou 1 metro e 27 centímetros, né? Obrigado a todos que nos acompanham Sempre As partes de informações Da TV Tri Rios Então manda um abraço a todos que nos acompanham aí Na sintonia Estamos aqui Na régua 1,18 Está aqui em 14 14 centímetros, né? Está aí na régua 1,18 1,19 14 centímetros Então a gente só tem a agradecer A todos vocês que nos acompanham Que na TV Tri Rios Então é só isso que a gente informar Aos telespectadores Falar em régua Falar em régua A gente Se depara Toda vez que a gente vem fazer uma cobertura aqui As margens Do açude Principalmente onde estão colocadas as réguas Né? Colocadas aqui as réguas Para a gente vir Pegar as medições Para dar informação a vocês Infelizmente Tem algumas pessoas Que estão vindo aqui Quebrar Né? Já quebraram a régua Em 17 Né? Quebraram a régua em 17 Aí fica difícil, né? O pessoal quer as informações Que os ETs ausentes E muitas pessoas também Querem informar Querem se informar Como é que está o nosso açude Felizmente Tem algumas pessoas Que Chega aqui Não sei Se é de mal O que é que eles Tem interesse Tanto de quebrar essas réguas Né? Então a régua em 17 Foi quebrada A gente Pede aí o pessoal Quiser vir olhar aqui Ver as medições Como é que está o nosso açude Mas não Deixa a régua aí Não quebre não Né? Então a gente Veio aqui A régua quebrada O funcionário já levou Ela lá para o escritório E A gente fica triste Com isso, né? Quando a gente chega aqui Para fazer as medições É... Quantos centímetros O açude Já tomou Mas aí se encontra Com a régua quebrada Né? Não sei como é que o pessoal Faz isso, rapaz Não tem interesse nenhum Não tem finalidade nenhum Para ninguém O único intuito aqui Para as informações Do denox E acompanhando Aqui Centímetros Milímetros Metros Para o açude Aí chega as pessoas Quebra Aí régua TV3Rios Na nossa frente Só você Bom dia Tchau Tchau